Invoca esse chique que cabe, então voga na mão Traga o meu cão divino, te exorci e eco Tá chamando a missão, usando as ressobras, demônio, eu quero que tu morra Não é minha visão, traga o serpente, guia, só rola, zoom e vão E o meu domínio expansão, jardim da quimera, sombrinha, capona, danhão É só invocar, exorci e os demônios no caminho Eu sou mal, vencei que é sombra, já vida em mim Tá normal, sou pediço de jujuts, agora é sempre seguro Tudo preto no meu trem, me fuz figura E tá duro e só me entrega o dedo do sucuna, porque você corre perigo Tem maldições nesse mundo, empurando mais de dez mil desaparecidos Sim, eu luto contra isso, sou pediço de jujuts, então saiba disso Encaro demônios, eu mato esses monstros, mas sou preocupado é com seus homens Eu movo meus testes nessa posição, vai ser maldição contra maldição Garoto forte que eu já tô na função, só vê se não engole esse dedo, não Não é um milhão, você fedeiro domina seu corpo e o que eu faço seguro Tá na minha mão, é um regulamento, e o ditador chega ao sua honra Como um lobo viva, eu saio na mão com sucuna As sobras, o Nui Sur, cê me ajuda, cerveja perfura nas falta de abertura Tô sempre de pé, eu não fujo da luta, eu sei quem tu é, meu corpo não recuo Azul na minha roda é maldição, impura e uma hora, a casa aqui no Cucuta Por todos esses sucessos que eu criei O mundo, não é minha visão, pega a serpente que eu sou raro, os homens vão O meu domínio espalha, o jardim da quimera, a sombra acabou não tem outro É só invocar, exorceio dos demônios no caminho Eu sou mal, pensei que a sombra da vida em mim Tá normal, super tesouros, jiu-jitsu, agora você se desigura Tudo branco no meu inimigo, me foi figura